Item 1, processo 48.500, 51, 40, 2011 e 21. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsítios para aprovação digital do leilão número 1 de 2012, denominado A-3, que se destina à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração que tenham como fontes biomassa, eólica, gás natural e hidroeletricidade para início de suprimento em 1º de janeiro de 2015. O diretor relator, Dr. Julião Coelho. Mediante a portaria 554, de 2011, o MME determinou que a NEO promovesse, no dia 22 de março de 2012, o leilão A-3, de 2012, para fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a biomassa ou a gás natural em sigo combinado. Já em 2 de janeiro de 2012, o MME editou a portaria 006, que aprova a sistemática do leilão. Por meio da nota técnica 1, de 2012, a Comissão Especial de Licitação recomendou a instauração de audiência pública. Também por intermédio da nota técnica 3, de 2012, a SEM recomendou a abertura de audiência pública para fim de colher subsídios para aprovação dos CCARs. É o relatório. Procuradoria, a gente se manifestou com os primeiros itens todos. De acordo com as notas técnicas 1, da Comissão de Licitação, e 3, da SEM, as minutas do edital e dos CCARs constantes do anexo 2 do edital foram elaboradas com base nos modelos adotados nos leilões 2, de 2011, A-3 e 7, de 2011 e A-5, bem como nas diretrizes estabelecidas pelo MME. As principais alterações em relação ao edital do leilão A-3, de 2011, dizem respeito aos requisitos de participação dos fundos de investimento em participações, os quais, por razões pragmáticas, não poderão participar individualmente do certame, mas somente em consórcio com outros fundos e ou entidades de previdência complementar, e desde que tal consórcio conte com uma ou mais pessoas jurídicas de direito privado que não se caracterizem como FIP ou como fundo de pensão. Outra alteração diz respeito ao prazo de entrega da documentação requerida para habilitação, que for reduzido de 25 para 20 dias úteis após a realização do leilão, pois, na prática, este último prazo de 20 dias úteis tem se mostrado suficiente e contribui para maior celeridade nas etapas do cronograma de eventos. Outra alteração diz respeito à inclusão de dispositivos específicos para empreendimentos hidrelétricos, já incorporados no leilão 7, de 2011, A-5, pelos quais se estabelece a não imputação às concessionárias autorizadas de custos relativos à obra de navegabilidade, exceto os eventualmente previstos no estudo de viabilidade aprovado pela ANEL, e a obrigação do empreendedor de elaborar e se responsabilizar pela implementação do cadastro socioeconômico de que trata o Decreto 7342, de 2010. Outra alteração diz respeito à adequação de dispositivos editalícios, em face das diretrizes constantes da portaria MME 514-2011, é exemplo da mudança do destinatário das garantias, que deixa de ser anel para passar a ser a CCE, da alocação das receitas advindas da execução das garantias, que passam a ser revertidas para a conta de energia de reserva, e da inclusão de novas hipóteses de resolução do CCAR, quando for o caso, extinção da outorga decorrente, relacionadas a atrasos no adimplemento da obrigação de reconstituição de garantias ou em qualquer dos marcos de implantação do empreendimento, por prazo superior a 365 dias. E a última alteração diz respeito ao ato de outorga e autorização, cuja referência passa a ser genérica, de modo a comportar tanto a expedição de portaria pelo MME, quanto a edição de resolução autorizativa pela ANEL, na hipótese de delegação dessa competência à agência também para leilões de compra de energia. Caso a competência específica para a expedição de autorizações decorrentes de leilões de compra de energia elétrica seja delegada à ANEL, a semelhança do que se verifica atualmente para as demais competências estabelecidas na Lei nº 9.427. Seria possível antecipar em pelo menos 4 meses a outorga dessas autorizações, com a consequente redução do prazo de implantação de novos empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fontes PCH, eólica e termoelétrica. Com efeito de acordo com o cronograma estimado de eventos do dia 2 de 2011, realizado no dia 17 de agosto de 2011, a publicação de portaria já outorga de autorizações aos vencedores desse certame pelo MME, para o total de 47 empreendimentos, está prevista para o dia 2 de abril de 2012, tendo a homologação do seu resultado e a adjudicação do respectivo objeto ocorrido no dia 3 de outubro de 2011, ou seja, 5 meses antes. Por outro lado, conforme levantamentos estão efetuados, o prazo médio verificado entre a adjudicação e a outorga de autorização nos leilões de compra de energia de fontes alternativas e de reserva, realizados em 2010, foi de aproximadamente 7 meses, em decorrência, sobretudo, do tempo consumido pela Comissão, na instrução de processos específicos a serem encaminhados ao MME, com 3 volumes físicos para cada empreendimento, contendo, além da minuta de portaria e de outorga de autorização a ser publicada no Diário Oficial, cópias do edital, dos pedidos de esclarecimento sobre o edital, das fundamentações e dos atos relacionados às etapas de habilitação, homologação e adjudicação, de toda a documentação apresentada pelo proponente consórcio, inclusive relativa à SPE correspondente, da habilitação técnica do empreendimento pela EPE, da portaria de publicação do valor da garantia física da central geradora, etc., e do tempo despendido pelo Departamento de Outorgas do MME, na reanálise desnecessária e descabida de toda essa documentação, durante a qual, não raro, algumas das certidões de regularidade têm a sua validade vencida, ensejando a necessidade de apresentação de novo documento atualizado e a consequente postergação na publicação do ato de outorga. Tratando-se de ato vinculado à habilitação técnica do empreendimento, procedida pela EPE, bem como a homologação do resultado do leilão e a adjudicação do seu objeto, etapas extras do procedimento licitatório, cuja competência aprobatória são exclusivamente da diretoria colegiada da ANEL, a outorga de autorização depende do mero preenchimento, na minuta constante do anexo 3 do edital, dos dados do adjudicatário e da central geradora em tela, o que já é feito pela comissão, quando do encaminhamento da correspondente minuta de portaria ao MME. O atual procedimento de outorga de autorizações decorrentes de leilões de compra de energia, mediante portarias expedidas pelo MME, foi estabelecido em 30 de julho de 2004, no âmbito do decreto 5.163, mais precisamente em seus artigos 60 a 63, antes, portanto, da realização de qualquer acertame licitatório. Desde então, a ANEL promoveu, direto ou indiretamente, observadas as diretrizes específicas do MME, mais de uma dezena de leilões de compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, de que resultam outorga de autorização a menos 5 a menos 3 fontes alternativas em reserva, além dos leilões para outorga de concessão de geração a menos 5 projetos estruturantes e para outorga de concessões de transmissão. Nesse contexto, conclui-se que a alteração do artigo 63 do decreto 5.163, para delegar à ANEL competência para a outorga de autorizações decorrentes dos leilões de compra de energia por ela operacionalizadas, a ser buscada em tratativas junto ao MME e à Casa Civil, é medida de fácil implementação, tem amparo na Lei nº 9.427, se coaduna com as demais competências atualmente delegadas à agência pelo poder concedente, inclusive para outorgar autorizações de implantação de empreendimentos de geração, transmissão e distribuição, propiciará significativa redução nos prazos de construção de novas centrais geradoras a partir de fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica e permitirá a liberação de recursos humanos e materiais tanto da ANEL como do MME para outras atividades mais relevantes dentro do próprio processo de contratação da compra de energia elétrica no ambiente regulado. Esse tópico do voto, senhores diretores, eu achei importante inserir que a gente tem percebido diversos problemas com relação ao atraso na construção de empreendimentos, em que houve atraso na expedição de outorga. Por coincidência, vários processos de leilão foram sorteados para a minha relatoria no passado, e a gente tem trabalhado, minha equipe e eu temos trabalhado para tentar eliminar algumas etapas. Uma delas nós votamos ano passado, que foi a necessidade do Poder Concedente de editar um decreto de outorga quando o que formaliza a outorga é o contrato de concessão no caso da transmissão. Isso nós já avançamos. Agora, esse passo de nós mesmos fazermos aqui a expedição de outorga sem necessidade de enviar isso para a MME, não depende de uma interpretação nossa, isso depende de uma delegação de competência. Por isso, eu achei oportuno aqui tratar do tema. Caso a gente consiga fazer isso, a gente reduz significativamente o tempo de expedição de outorga. E esse tempo tem sido dilatado em medida superior àquela que a gente estima nos nossos cronogramas de eventos. Portanto, é uma medida necessária para ter maior serenidade e para evitar com esse problema que a gente tem hoje de atraso na outorga, que por consequência leva a um atraso na construção do empreendimento. Então, é uma medida aqui que eu coloco para a nossa reflexão que é importante a gente conseguir essa evolução, que, mais uma vez, repito, não depende apenas de uma interpretação nossa, para então a gente ter maior serenidade na expedição da outorga e, consequentemente, na construção dos empreendimentos. Nos termos da portaria MME 554 de 2011, além das condições para cadastramento e habilitação técnica, os empreendedores deverão atender a outros requisitos. Aqui eu vou dispensar a leitura que são apenas requisitos que já estão listados na portaria. Passo o item 16. As minúsculas de CCR elaboradas em atendimento ou disposto no artigo 2º da portaria MME 554 de 2011, contemplam as diretrizes estabelecidas para o leilão A-3 de 2012, no qual serão celebrados CCR na modalidade por disponibilidade, com prazo de 20 anos para empreendimento de geração de fontes eólicas e de termoelétricas a biomassa ou a gás natural em ciclo combinado, diferenciado por fontes e por CVU igual ou diferente de zero. E CCR na modalidade por quantidade, com prazo de suplemento de 30 anos para empreendimentos hidrelétricos. Consoante o artigo 6º da portaria MME 554 de 2011, o CCR para a contratação de energia proveniente de empreendimentos de geração termoelétrica e gás natural deverá prever a possibilidade de escalonamento da entrega de energia em dois patamares anuais, aplicável somente nos casos de usinas sem outorga, desde que pelo menos 30% da garantia física do empreendimento em ciclo combinado disponível para a contratação sejam negociados no primeiro ano. Que na hipótese de escalonamento descrito no item acima, a inflexibilidade contratual referente ao primeiro ano será proporcionada nos demais anos. E penalidades, além das previstas no artigo 19 para o sucesso do decreto 563, por não fechamento do ciclo combinado na data estabelecida no ato de outorna. Já nos termos do artigo 7º da portaria, o CCR para a contratação de energia proveniente de empreendimentos de geração termoelétrica à biomassa sem outorga e com o CVU igual a zero, deverá prever a possibilidade de escalonamento da entrega de energia em três patamares anuais, desde que pelo menos 30% da garantia física do empreendimento disponível para a contratação sejam negociados no primeiro ano. Importa observar que a prerrogativa de escalonamento não se aplica a termoelétricas com outorga e a biomassa com o CVU diferente de zero, independentemente de ter ou não outorga. Com relação aos empreendimentos de geração à biomassa com o CVU diferente de zero, cumpre ressaltar que esse tipo de projeto não vinha sendo objeto de habilitação técnica por parte da EPE, razão pela qual se mostra necessária a elaboração de um contrato específico. Houve empreendimentos dessa natureza outorgados no leão de 2005, mas os contratos são muito antigos, então a necessidade de a gente elaborar um novo contrato com base na experiência que a gente colheu ao longo do período. Com base nos modelos de contratos adotados para os 12º e 13º Leão de Energia Nova, ambos realizados em 2011, em observância de diretrizes constantes da portaria do Ministério, foram elaboradas 5 minutos de CCR, a saber, CCR por quantidade para a fonte hidro, por disponibilidade para a fonte eólica, por disponibilidade para a UTE a gás natural, por disponibilidade para a biomassa com CVU igual a zero e por disponibilidade para a UTE a biomassa com CVU maior do que zero. A principal modificação introduzida no CCR por disponibilidade para fontes termoelétricas a gás natural e a biomassa com CVU igual a zero em relação aos contratos utilizados no ano de 2011, diz respeito à possibilidade de escalamento da entrega de energia sendo de 2 anos para os empreendimentos sem autórquias a gás natural e 3 anos para centrar geradoras a biomassa com CVU igual a zero. De acordo com a portaria, há a possibilidade de habilitação de empreendimentos a biomassa com CVU maior do que zero, o que não era permitido em novos anteriores. Em face dessa nova diretriz, foi elaborada a minuta específica de CCR contemplando as seguintes características inerentes a essa contratação. Definição dos montantes de energia serem entregues pelo vendedor ao comprador com base no tipo de despacho da usina no estágio de implantação do empreendimento, tratamento para a energia associada em flexibilidade contratual, dissociando as obrigações de entrega de energia da geração da usina, reformulação dos critérios de reajuste da receita de venda, considerando disposto na portaria M64-2 de 2007 e inserção no anexo do CCR de todos os parâmetros técnicos e comerciais associados à contabilização e ao faturamento da energia contratada. O CCR para empreendimentos da biomassa concebível diferente de zero é semelhante àqueles empregados em contratos que envolvem usinas termoelétricas a gás natural, carvão, óleo diesel e óleo combustível, motivo pelo qual é reproduzida a cláusula contratual que estabelece os montantes de energia relativos à obrigação de entrega pelo vendedor. Disposto com base nos autos do processo 4800-000-589-2011 voto pela instauração de audiência pública exclusivamente para o intercâmbio documental no período de 18 de janeiro e 1 de fevereiro de 2012 visando obter subsídios para aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos no leilão 1 de 2012 denominado A-3 de 2012 destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração que tenham como fontes biomassa, eólica, gás natural, hidroeletricidade para início de suprimento a partir de 1 de janeiro de 2015. É o voto. Que é em discussão. Juliano, eu acho bastante interessante você ter colocado no seu voto a ideia de que uma hora o Ministério delega a anel, não porque a gente queira, mas até por simplificação de processo e redução de prazo, a é a outorga ou até mesmo o contrato de concessão nos diversos casos. Pelo que eu vi ali, aliás, eu estive conversando com o Romário, o senhor assessor que estava cuidando do processo para falar sobre esse caso da prescrição, por acaso ele estava cuidando desse processo e me falou sobre isso. E em média tem sido 210 dias o prazo levado do processo no Ministério entre a adjudicação do resultado aqui e a emissão da outorga lá. Então, esse exemplo que você deu do leilão de 2010, cuja a outorga só vai ser previsão é abril, você vê, ele foi em agosto, se era um leilão a menos 3, passou a ser a menos 2,5, se era a menos 5, a menos 4,5. É como vai gastar mais esse tempo inteiro para emitir a outorga, então se for a menos 3, se torna a menos 1 e alguma coisa. Entendeu? É muito prazo. Mas também me deixou preocupado, por acaso o Romário me mostrou, ele tinha lá em cima da mesa, 3 desses volumes para cada usina que a gente, a nossa comissão aqui, isso não é de hoje, não é dessa comissão, isso é desde sempre, em caminho lá para o Ministério. Ele me deu um exemplo de um leilão recente que foram 47 empreendimentos, 40 e poucos. Para cada uma usina tem 3 volumes, 3 vezes esses, 40 e poucos. Eu acho que a gente não pode tratar um leilão, tem leilões e leilões, um leilão que tem 47 empreendimentos com o mesmo rito de uma usina só como Santo Antônio Geral. É impossível não ter como simplificar isso. A gente tem que atuar mais nisso aí. Eu acho que o trabalho que o Romário fez detalhista, como ele é, fez um levantamento bastante preciso, eu acho que isso deve dar algum resultado. Eu, se sou o Ministério, eu delegava isso geral para, né? Eu acho que não faz sentido ficar desse jeito. Agora, Juliano, do ponto de vista técnico, lembra que há uns dois meses atrás nós participamos de uma reunião aqui com diversas associações, eu e você, aqui na plenária, em que um dos questionamentos feitos foi que o negócio da, como tem hidrelétrica, pode ter hidrelétrica nesse leilão, do não atendimento de potência, né, meu querido, a partir de uma época a anel, nós retiramos dos CCARs e dos editais a obrigação de as hidrelétricas atenderem potência. eu acho, não sei se nesse CCAR isso foi reincluído, mas nós deveríamos reincluir. É, a gente já reincluiu desde o editor a menos três ano passado. Ah, já? Já, ok. Já incluiu, passa a ser um e-mail a energia. Então, o tema já resolvido. Edvaldo, na mesma linha das suas observações, eu acho importante externar o que o doutor João trouxe na sessão 2.1.1 do seu voto, toda a preocupação que temos em dar celeridade a esse processo. Agora, nós também podemos estar atuando aqui dentro em prol da celeridade. No parágrafo 9, item I, está apontado lá toda a sequência de atividades que são desempenhadas pela CEL. Então, entre a adjudicação e a cesarada outorga, foi dado aí o prazo médio de seis meses. Mas, após a adjudicação, até que a ANEL encaminhe o processo para o Ministério, tem um prazo, que ele é encaminhado após a adjudicação. E esse prazo também, por deveras, nós estamos dando causa. Por exemplo, o processo do leilão tem todos os documentos do leilão, o edital, toda a interação com os agentes. Então, nesse caso aí que o Edvaldo citou, por exemplo, um processo de 40, um leilão com 47 empreendimentos. Qual é a necessidade de trazer para os processos específicos toda essa documentação? Então, serão 47 editais, 47 minutos de contrato, já está no processo específico. O que o Ministério estaria executando? Nós mandamos uma minuta de portaria que é submetida a apreciação e a aprovação do Ministério. Então, para tornar o processo mais céleiro e mais expedito, e ao meu ver até mais racional, o processo específico deveria conter os documentos da RPE, que traz as informações técnicas, que estão transladadas para a minuta de portaria, e o ato de adjudicação. E aí, a gente estaria até com o nosso pessoal aqui, trabalhando de forma mais célere, mais ordenada e mais comprometida com a eficácia do processo. mais precisão que o André falou. Desses três volumes, para cada um empreendimento, a gente coloca narramento. Uma copa de edital, uma copa... Isso está no processo do leilão. No processo do leilão, analisar isso para cada um dele, é claro que toma tempo. Como o doutor Edvaldo mencionou, desculpe, doutor, isso desde sempre, está a hora da gente repensar, isso que o doutor André mencionou, esse processo que nós estamos julgando, que tem aqui um número, ele tem todos esses documentos. O que está acontecendo, como o doutor mencionou, é que está sendo replicado para cada processo de outorga de usina que está relacionado àquele leilão. Além de não ser célere, gasta papel desnecessário, tem isso também. E se pergunta, doutor João, qual que é a eficácia com isso? Eu não consigo identificar qual a necessidade desses documentos fazerem parte desse processo. Bem, eu concordo com tudo isso, quer dizer, eu acho que realmente racionalizar o processo desde a origem tem uma boa parte que é aqui interna mesmo, a gente tem que fazer. E a minha sugestão é, em função desse tópico que o doutor Julião incluiu no voto, extrair daqui um expediente, um ofício, talvez nessa linha, sugerindo essa medida para o Ministério. Claro que tem, quem vai tomar a decisão se delega ou não é o poder concedente hoje exercido pelo Ministério. Então, talvez aqui na decisão, a minha sugestão é essa, incluir para que se encaminhe ao Ministério todo esse arrasoado aqui colocado e finalmente sugerindo essa delegação. Agora, eu tenho dois tópicos, eu não sei, eu não tive a oportunidade de ler o edital, se está contemplado, doutor Julião. Nós já temos discutido bastante, um é essa questão do prazo, entre a homologação do resultado do leilão e a outorga, por vezes, aquele prazo estimado lá não é atendido e depois o agente alega o atraso lá e justifica o pleiteio e algum tipo de atraso na entrada do empreendimento, motivado por aquela demora na outorga. E nós já discutimos aqui várias vezes, já tínhamos orientado que nos postos editais incorporassem de uma maneira mais clara, quer dizer, o agente pode até fazer a opção de mudar a data da entrada no momento da outorga e não mais ficar essa coisa para o agente guardar essa informação e se ele precisar ele alega lá na frente, mesmo que eventualmente tenha contribuído para isso, outras razões a demora na outorga. Então é alguma coisa que tem que ser mais clara, mais objetiva. Então eu não tive a vontade de ler a minuto do edital, mas eu imagino que não podemos deixar de contemplar essa questão como nós já aqui discutimos nesse edital. E o outro tópico é com relação à questão das garantias. Também já discutimos mais de uma vez, achamos, eu particularmente entendo que o edital tem que estar melhor contemplado essa questão da natureza da garantia, as condições de execução da garantia e até mesmo as condições de uma eventual devolução da garantia. Então esse tópico da garantia também, eu acho que podíamos, se não tiver ainda, eu volto a dizer, não li a minuto do edital, contemplar, talvez nessa fase da discussão da audiência a gente aprimorar esses dois tópicos. Se é que já não esteja contemplado, eu não li, eu volto a dizer. Eles não estão, mas a ideia que tem também é essa da gente na fase de audiência a gente chegar, até a gente vai ter um período não é muito extenso, mas a gente chegar em fevereiro para aprovação disso, já com isso de forma clara, mas para a abertura a gente ainda não tem isso definido. Dois aspectos que a gente não está contando, não, o primeiro é uma dúvida minha, se uma audiência também vai ser bom para isso aí, porque a gente está colocando aqui todas as térmicas, já com o ciclo fechado, mas fechando dentro do período do A-3 mesmo, até dezembro de 2015, não sei se isso é muito viável isso, não é? Se a usina já entra com o ciclo fechado. É, não, aqui, aí o valor vai ser analisado o ICB e o CBU dessa usina já vai ser com o ciclo fechado, que eu estou entendendo, não é? O outro aspecto que, aliás, eu tive uma audiência com um agente de equacionamento que a gente está, às vezes, analisando individualmente os processos de leilão nossos, definimos as datas, por exemplo, a data, acho que ele citou até esse exemplo desse leilão mesmo, que estaria praticamente na diferença nos cinco dias de um leilão de transmissão, que também vai ser muito pesado nesse período. Então, acho que essa questão da equipe de transmissão e de geração, pelo menos nesses que é possível a gente separar um pouquinho, mas pode, vai dar pelo menos duas semanas diferentes um para o outro. Acho que nem que eu acho que está em audiência pública, acho que é importante que as nossas áreas também da equipe de transmissão e de geração que olhem realmente as datas desses leilões para não ter uma coisa tão apertada, que é ruim para a gente também, porque organiza o leilão e para a gente também, que às vezes tem algumas empresas que são de geração e transmissão, às vezes a mesma equipe está relacionada aos dois leilões e você tem muita dificuldade em mobilizar todos os esforços, negociação com fornecedores, com tudo, para atender demandas de dois leilões bastante pesadas, então acho que seria importante a gente olhar esse calendário aí, porque acho que tem alguns que se reclamaram, como no final do ano passado, por exemplo, que o ano é menos cinco, infelizmente, que no último leilão de ano é menos cinco, você fica lá esperando tudo até a licença, que não cadiamo aqui tudo, de reduzir o prazo para apresentar a licença prévia, e acaba você fica ali, não tem muita alternativa, não tem tanta alternativa, não tem tanta alternativa, para levar ele lá, então a gente não tem muita escolha, de data mesmo, agora esses que a gente era no início do ano, não tem, então a gente podia dar uma olhadinha nesse aí também. Ok? Se o combinado, Tonel, tem a previsão de entrega escalonada, no primeiro ano ele pode entregar abaixo do que vai entregar no resto do contrato. Mas eu entendi ali que o prazo final da entrega dele é o 31 de dezembro de 2015, que é o que está colocando. Oi? O texto na portaria, né? Para ele fechar o ciclo é até o final do primeiro ano de início da execução do contrato. Então ele não precisa fechar o ciclo no início da execução do contrato, ele tem mais um ano. Como é que é? Não, não entendi. Para ele fechar o ciclo, ele não precisa entrar já com o ciclo fechado. Mas eles que... Aqui nós estamos contratando... Ah, para janeiro de 2015, você tem um ano a mais, na verdade, né? Ele tem um ano para fechar e aí nesse primeiro ano... Ele tem até 31 de dezembro. Mas a conta para efeito de ICB é feita como se a gente já fosse... Como se fosse tudo. Aí nesse primeiro ano ele pode dar uma entrega de energia, um lance de entrega menor do que o que ele vai dar, desde que não seja 30% menor do que vai ser o anual para o resto do contrato. Ok, são as boas novidades aí. Quem em votação? Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Dito e decidiu para instauração de indigência pública, exclusivamente para o intercâmbio documental entre 18 de janeiro e 1º de fevereiro de 2012, visando obter subsídios, contribuição e informação adicionais para o aprimoramento da proposta de tal respectivos anexos do leilão 01-2012, denominado A-3-2012, destinado a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, que tenham como fontes biomassa, óleo, gás natural e hidroeletricidade para esse suprimento a partir de 1º de janeiro de 2015. E o encaminhamento do ofício, não é? Ah, sim. Acho que isso também é importante que eu questionava, porque se ninguém leia o voto do doutor Julião, não vai ter consequência. Escolha alguém para entregar lá em mão. É. Normalmente é quem sugera. Não, é quem assina. O doutor Romeu que sugeriu que a gente fizesse o encaminhamento é o doutor Romeu, vai entregar. É. 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 É.